Como já acontece desde o ano de 1996, a Top Cultura premia pessoas, entidades e empresas que mais se destacaram nas comunidades que atuam. Nesta edição, o Conselho Consultivo da TV escolheu 20 agraciados, divididos em diferentes categorias. Receber o troféu comunidade é ter o reconhecimento da sociedade, é valorizar o trabalho que é realizado no dia a dia, que muitas vezes não é visto por todos. Para nós é uma grande alegria, é uma valorização muito grande em reconhecimento do nosso trabalho, ainda mais recebendo por uma entidade reconhecida na nossa região. Para a nossa instituição tem uma importância muito grande, porque na verdade a gente atua na área de assistência social, de educação e de saúde. A solenidade de entrega do troféu comunidade 2013 reservou um momento de muita emoção. Ao subir ao palco para receber a homenagem na categoria Trabalho Voluntário, Maria do Carmo Miranda, de Mariana, foi recebida de pé e com muitos aplausos. Ela agradeceu e disse que nunca imaginava receber um prêmio pelo que faz. Maria do Carmo abriga em casa diversas pessoas que não têm para onde ir. Os recursos para isso vêm da aposentadoria que recebe por mês e da ajuda de algumas pessoas. Isso é uma coisa muito importante na minha vida, coisa que nunca aconteceu há 35 anos, 37 anos de trabalho, que meu pai fazia isso e me deixou na terra. E por receber esse troféu, estou muito agradecida. Uma benção, porque eu nunca esperava disso acontecer. Obrigada. Obrigado.